No Senado, o novo presidente foi escolhido ontem e Eunício Oliveira foi eleito com 61 votos contra 10 do único adversário, o senador José Medeiros. Eunício Oliveira já era o favorito desde o início. Ele é do PMDB, partido com o maior número de parlamentares na casa e que por isso tem a prerrogativa de indicar o novo presidente. Ele tinha também o apoio da maior parte dos partidos. O PT, que até o início da tarde não havia fechado questão, decidiu apoiar o candidato. Alguns parlamentares da legenda, no entanto, foram contra e lançaram nota falando que a escolha seria um erro político. Coube ao líder do partido colocar panos quentes. O nosso partido tem número suficiente de senadores para participar da mesa e esse número nos foi dado pela população, não foi objeto de nenhum tipo de acordo nem de concessão de quem quer que seja. A bancada se reuniu, entendeu que esse critério deveria ser respeitado e como tal nós apresentamos o nome do PT na composição dessa chapa única. Eunício preferiu um discurso mais conciliador e falou em diálogo. Será a relação de independência dos poderes, harmonia entre os poderes e diálogo entre os poderes. Disse sempre que o diálogo, não o diálogo, não subordina um poder ao outro e é isso que eu vou procurar fazer durante todo o período que eu estiver à frente do Senado Federal e do Congresso. Pela tradição, os partidos com mais senadores têm mais espaço na mesa diretora. Por isso mesmo, o PSDB, dono da segunda maior legenda da casa, garantiu a primeira vice-presidência e já falou sobre a pauta prioritária da casa. A atividade econômica ainda está paralisada. Então, reagir na economia e as reformas são importantes para isso, passa a ser a grande prioridade do Congresso Nacional, do Senado e a maior necessidade do Brasil, fazer a economia funcionar.